E assim como tem acontecido desde o início da pandemia, a vacinação contra o coronavírus deve ser judicializada. Acompanhe a reportagem de Nicole Fusco. Especialistas avaliam que a obrigatoriedade da vacina contra a covid-19 deve ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Desde agosto, o presidente Jair Bolsonaro afirma que o imunizante não será obrigatório no Brasil. Recentemente, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que os paulistas terão sim de se imunizar contra o coronavírus. Na avaliação de Flávia Bahia, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o Supremo pode seguir dois entendimentos. É determinar em nome da saúde pública que a vacinação seja compulsória no âmbito nacional. Ou então, como o Supremo fez ao longo de várias situações que foram judicializadas nesses últimos meses, determinar que cada estado da federação tenha a sua autonomia. Uma lei de 1975 diz que os governos estaduais, depois de audiência com o Ministério da Saúde, podem propor leis para que as vacinações sejam cumpridas. No entanto, um decreto que regulamenta essa lei e publicado no ano seguinte, fala que a pasta da saúde precisa autorizar que a vacina seja considerada obrigatória. Para o professor de Direito do IBMEC, João Paulo Martinelli, esse é outro ponto que colabora para a judicialização do tema. Como essa legislação é da década de 70, nós não tivemos até então uma pandemia nessas proporções como a do Covid, e agora temos uma nova legislação em 2020, a maior probabilidade é que o caso chegue ao Supremo Tribunal Federal. A lei deste ano mencionada pelo advogado João Paulo Martinelli foi aprovada pelo Congresso em fevereiro e ficou conhecida como lei do coronavírus. Ela diz que na atual situação de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada. Nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro só precisaria publicar um decreto regulamentando a questão. Caso os governos estaduais tenham autonomia para decidir sobre o tema, os projetos de lei terão que ser aprovados na Assembleia Legislativa de cada estado. Em abril deste ano, o Supremo reconheceu que estados e municípios tinham autonomia para estabelecer medidas de isolamento social e o fechamento do comércio.